E aí pessoal, bem-vindos ao Café com Paixão. Uma websérie entre eu, Léo Paixão e da Três Corações para mostrar o mundo do café especial para você. Esse aqui na minha mão é o Iced Coffee. É um café especial de cápsula da Três Corações para você tomar gelado. O café de aroma floral, doçura alta e acidez cítrica vem lá do Cerrado Mineiro, uma região de cafés de altíssima qualidade. Nós vamos fazer uma receita de café cremoso e muito gostoso que chama Frappé. Começamos com uma cápsula de Iced Coffee. Coloca aqui na sua máquina da Três Corações. E aí nós vamos apertar o verdinho. 100 ml de café, nós vamos colocar no liquidificador, uma xícara de pedras de gelo e duas colheres de sopa de leite condensado. Bate bastante até ficar bem cremoso. E a gente serve numa taça de cristal. Fica completa com café. Se quiser pode colocar um chantilly em cima, eu vou usar biscoito de chocolate triturado. Fica uma delícia no final de tudo ainda. Então minha dica de harmonização do seu Frappé de Iced Coffee Três Corações vai ser uma boa e cremosíssima goiabada mineira. Com o queijinho cremoso, essa mistura aqui, que vai dar uma cremosidade, uma untuosidade na boca. E o café gelado vai limpar tudo. Serve muito bem com queijos cremosos, gorgonzola, queijos azuis. E aí, servidos?